Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia, 28 de março, gente, ontem eu falando com vocês e imaginando que na tela, logo após eu ter mudado aqui o dispositivo, eu imaginei que na tela estaria saindo as imagens do site do JC 24 Horas, mas não. Depois que eu fui conferir, o tempo todo está aparecendo nessa minha telazão daqui, olha. Vamos ver se é o que faz agora direito, tá bom? Vamos para os destaques do JC da manhã, este 28 de março, segunda-feira. Vou mudar aqui o dispositivo para que vocês passem a ver o que está na tela. Deixa eu só ver aqui se eu acertei direitinho que é para vocês ficarem vendo o que está na tela do computador. Deixa eu ver aí. Pronto, agora sim, minha amiga Cintana Borges e minha amiga da Luz, abração para vocês. Censa Coelho, bom dia. Bom, agora nós vamos lá. Primeiro destaque é que a colisão de Amarok em Poche causa falta de energia em vários bairros de Floriana e minha amiga de Lisântara. Isso foi ontem à noite, próximo da ABB, na matéria você conferir direitinho. O condutor da Amarok é o adiço do local, mas populares conseguiram identificar. Como a gente não tem nenhuma prova, por enquanto ele fica em linhas, né? Lugar incerto e não sabido. O nosso segundo destaque, olha só que notícia maravilhosa. O UTI do setor com a rede do H&M tem apenas um leito ocupado. Eu sempre digo que um dia nós vamos publicar que a UTI deixou de existir porque pacientes deixaram de existir também, pelo menos em caso de UTI. Então, apenas um paciente, Deus cure essa pessoa e que logo, logo a gente possa noticiar zero ocupação no leito do UTI do setor Covid, meu amigo Ricardo Ramos. Bom dia, meu querido. Um abração para você. O nosso terceiro destaque está aí uma entrevista com o técnico de Coriçambar, onde ele diz, eu vejo uma equipe superior nos 90 minutos. Ele avaliando o jogo de ontem, onde o Rolinho ganhou o Flamengo com 2 a 0. Os dois gols ainda no primeiro tempo, viu, Jesus? Foi. Coriçambar foi bonito ontem. Está aqui o vídeo do início do jogo, né? Aí foi o resultado, o fim do jogo. Coriçambar vence do Flamengo pelo placar de 2 a 0 nos tiveram. E nesse vídeo tem uma entrevista com o Rolinho, que ele faz a avaliação do jogo e também do futebol na nossa cidade. No nosso quinto destaque, gente, essa notícia vem de Nazaré, do Piauí. Eu adoro aquela cidade, né, meu amigo Augusto Souza? Mas olha só. Cadeirante que foi agredida pelo companheiro com uma foice, teve fratura nos membros. Olha, meu amigo Luís Pinto, essa senhora cadeirante, falta-lhe uma perna e foi agredida com um golpe de foice pelo companheiro que já está na Verena Grande. Então, a matéria com o Sargento Jota Carvalho, grande cidadão, integrante da PM naquela cidade. Eu gosto de chamar de uma reserva moral da PM, Sargento Jota Carvalho passando as informações aí pra gente desse episódio. E nosso sexto destaque, eu sou fã desse cara, é o nosso amigo Zé Neto lá na Banca do Mercado. Ele diz o seguinte, eu saí com a mochila nas costas quando não podia abrir o comércio. Ele fala um pouco aí sobre a história dele e a dificuldade no período da pandemia. Uma entrevista muito interessante que eu fiz ontem pela manhã lá no Mercado Central com o nosso amigo Zé Neto. Né Miguelinho de Souza, bom dia pra você também, muito obrigado por nos acompanhar. Gente, são esses os nossos destaques. Hoje sim, hoje eu falei e vocês viram aí as imagens, né? Agora a gente vai encerrar por aqui. Deixa eu voltar aqui pra câmera pra mostrar aqui pra gente encerrar. Pronto. Agora sim, passados os os destaques. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Que essa semana seja produtiva. Vocês tenham a lei do trabalho, tenham o fruto do seu trabalho. Mas que acima de tudo tenham muita saúde. Saúde sempre foi muito importante em tempos de pandemia. mais ainda. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J7 4 Horas com você.